Música No expediente da sessão dia 13, a vereadora Graça manifestou pesar pelo falecimento de Eduardo Campos, candidato à presidência da república, morto em um acidente aéreo naquela data. Estou realmente muito triste, o vereador João Vidal e o vereador Jofre também já fizeram várias colocações, que realmente era uma pessoa acessível, nós tivemos contatos pessoais com ele, tanto aqui em Taubaté quanto na cidade de São Paulo, uma pessoa humilde, competente, inteligente, que realmente mostrava nas suas palavras, na sua proposta, o querer mudar o Brasil, que o Brasil perdeu um potencial, uma pessoa muito importante no cenário político do nosso país. Nós tínhamos realmente esperanças de mudanças e ele estava mostrando essa coragem que precisamos ter para que haja mudança concreta no nosso país. Graça relatou que preparou um vídeo com melhorias realizadas no município, mas não iria exibí-lo para render homenagens a Eduardo Campos. Não estou com condições mesmo de mostrar as conquistas que nós tivemos aí no mês de julho e início de agosto para a população de Taubaté. Deixo aqui, junto com os meus colegas aqui de partido, a minha tristeza e que Deus abençoe, que Deus conforte a sua família, tanto a família de Eduardo Campos, como a família de todos os que estavam naquele avião nessa data.